Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, eu me chamo Gort E ó, vou te falar, Attack on Titan tá sensacional, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver quais são os personagens mais populares de Attack on Titan Desde o início até hoje, hein? E não esquece de dar aquele like aí, ó, comentar, dar aquela força Porque aí você continua ajudando a gente a fazer mais vídeos desse tipo Então, bora pro vídeo! Música Música O interessante é que nesse anime o protagonista não é o personagem mais popular do anime Nesse caso aqui, o Levi, a Mikasa são até mais populares do que o Eren Vocês conhecem algum outro anime em que o personagem secundário é mais popular até do que o seu próprio protagonista? Deixa aqui embaixo nos comentários Música Música É, eu vou te falar, hein? Foi só o Armin colocar o colossal pra fora que ele subiu no rank Então é isso, pessoal! Em primeiro lugar nós temos Levi, Mikasa, Eren, Armin, Zeke, Porco, Lara, Reiner, Pic, Sasha, História, Jean, Gabi, Annie e Willy E aí, o que vocês acharam da lista? Valeu aí, até a próxima! Música Música